Música 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 e as inspirações para a gente entrar numa sintonia e não adeja necessário dar aula. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? O que é? Se sente, em um oito. Atenção Não, então mais uma. Mais um pro filtrar no novo. Ah, claro. Eles não fizeram táxi, eles fizeram bom primeiro, então. Antes da gente entrar na sofia, a gente vai fazer uma inspiração. Juntos, a gente vai fazer duas inspirações. Eu vou te falar quanto? Xen? Não, não, não. Ok. Ok. Nossa Morte Contribui muito Conspiração 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 a gente precisa, eu acho, eu acho que a gente tem consciência, eu tenho nada assim, o amor, a consciência do universo, mas que a gente, você não vai faltar, você não vai faltar o que a gente vai fazer? Não, eu acho falta também, eu acho contribuição, a gente vai sair de um estado de energia, Pra passar pra um outro Pra passar pra um outro, isso Eu acho que o universo, ele se encarrega de uma essa falta Porque senão, a partir do momento da primeira morte Nada mais acontecendo aqui, esse arco E eu acho mais importante nesse universo Não é isso, mas eu acho que faz falta Mas o próprio universo se encarrega dessa De uma essa falta mesmo, isso aí Você se acha mais importante que uma formiga? Você se acha mais importante que uma formiga? Eu acho, eu acho que eu sou mais importante Muito embora eu saiba que eu sou mais importante Mas na prática, eu acho possível Eu acho como se eu achasse isso Se acha mais importante do que outros É ela Chegou aqui É mesmo Hoje Hoje Mas eu acho que a areia